Música Hora certa Havia um cego que pedia esmola à entrada do viaduto do chá em São Paulo Todos os dias passava um publicitário que deixava sempre algumas moedas no chapéu do pedinte O cego trazia pendurado no pescoço um cartaz com a frase Cego de nascência Uma esmola por favor Certa manhã o publicitário teve uma ideia Virou o letreiro do cego ao contrário e escreveu outra frase À noite, depois de um dia de trabalho perguntou ao cego como é que tinha sido o seu dia O cego respondeu muito contente Até parece mentira Mas hoje foi um dia extraordinário Todos que passavam por mim deixavam alguma coisa Afinal, o que o senhor escreveu no letreiro? O publicitário havia escrito uma frase breve Mas com sentido e carga emotiva suficiente para convencer Os que passavam a deixarem algo para o cego A frase que fez com que muitos parassem e desse maior atenção era Repetindo A maioria das vezes não importa o que você diz Mas como você diz Por isso, tome cuidado em como falar com as pessoas Pois isso tem um peso positivo ou negativo naquilo que você quer dizer A palavra certa, na hora certa, é como um desenho de ouro feito em cima de prata A hora certa, a mensagem de hoje A palavra certa, é como um desenho de ouro feito em cima de prata A palavra certa, é como um desenho de ouro feito em cima de prata Obrigado.